Ah, eu sou aquela mulher Eu me lembro bem do dia que o médico me disse Você tem apenas três meses de vida E agora, os meus sonhos E tudo que eu construí O que eu fiz pra merecer tudo isso? Teu amor me desfaz Teu amor me faz Quebra tudo e faz de novo E de novo Teu amor me desfaz Eu sou aquela mulher muito religiosa Para mim, todo dia que está perfeito Na minha casa, todos tinham que andar na linha Eu era muito rígida comigo mesma E principalmente com os outros Até que um dia, eu caí Eu caí Teu amor me desfaz Teu amor me desfaz Quebra tudo e faz de novo E de novo Teu amor me desfaz Deus Onde o Senhor está? O Senhor está me ouvindo? O Senhor está me ouvindo? Será que o Senhor pode me restaurar? Pode pegar os cabos da minha vida e me fazer de novo? Eu me arrependa, Senhor Perdão, Senhor Será que o Senhor pode ser o meu Pai? Eu tenho sido tanto de cor Cura-me, Senhor Me ajuda, Pai Cura-me Será que o Senhor pode me tocar? Me lavar o meu coração? Curar as minhas emoções E me restaurar Compreendamente Aleluia Eu me reto a Ti, Senhor És o Deus que me cura És o Deus que saia do meu lugar És o Deus que me ama E este amor em Cristo me salva És o Deus que me assonda És o Deus que me conhece tudo o que sou És o Deus que me ama E este amor em Cristo me salva És o Deus que me sonda És o Deus que me sonda És o Deus que me sonda És o Deus que me conhece tudo o que sou És o Deus que me ama E esse amor em Cristo está hoje